Tô botando fé não, hein? Tô botando fé não. Eu já jogava o primeiro Turok, porra. Tô jogando Turok Evolution. Evolution? É um nome tão genérico. Evolution, Reborn, Etern. Turok Evolution, Prez Start, Prezado. Aperte A, não tem A, cara. Eu tô usando o controle de Play 4, tem bola só. Neo, MPT. O pior é que esse memory card tem muita gravação de muita coisa, já. A não ser que seja um pra cada, né? Nigel Cook. Cook, é um cozinheiro. Cozinheiro, o nome do cara é Cook, cara. O cara é cult, velho, porra. Rex, o nome do cara é Rex, caralho. Chamaram o dinossauro pra programar o negócio mesmo, ó. O jogo, o cara sabe nem se o jogo é bom, os caras botam o nome à frente, tá pra dar cara a tapa, cara. Tem jogo bom que não mostra os caras que quiserem. E aqui o jogo que eu não sei se... não sei como é, pra onde é que vai. Aí os caras botam o nome aí, como... sem medo nenhum, cara. Os caras são corajosos, eu tenho que dizer isso a eles. Pelo menos coragem os caras tem. Nossa, esse jogo é foda, cara. Vamos botar a primeira coisa que nós botam é nosso nome. Pô, já, 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 eu já tiro o ponto, já. A primeira coisa que o cara bota é teu nome aí. A primeira coisa que tem que botar é o jogo, cara. Não é a porra de teu nome, né? Só tenta me encontrar, como eu coloquei o Tariqin que eu vou. Pega a chave de Tariqin. Tá certo, não sei o que diabo é uma chave de Tariqin. É. É, eu não espero. Não, eu não espero. É de terceira pessoa não, né? Ué. Ué, porque os outros rocos eram bons, de repente esse não é. Os outros é de gosto que eu joguei um e dois. Bota a cabra pra berrar, né, 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 né. É o Turok. Quem é o Turok? O Turok não é o índio? Ah, moleque. Tuxi. Tuxi. Apenas o analógico que os caras souberam usar. É revésio. Mentira. Não deu nem pra corrigir. Não deu nem pra dizer. É revésio. Se eu apertar pra baixo e vai pra cima. Que bosta, deixa eu... Não tiver como mudar isso aqui. O jogo tá morto pra mim, pastor. Tá ruim na minha mão. Para mirar pra... Aperta pra baixo pra mirar pra cima. Não, não, não. Não, 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 não. Mira automática, não. Violência. Por favor. FPS? Default? Não, poxa. Como é que... Como é que os caras botam essa opção pra vir ativada já? Eles são... Infelizmente aqui que for o dinossauro mesmo, né? Os caras burros, doido. Quem é que usa o control reverso em FPS? Meu Deus, quem... Não é possível que tenha um desgraçado aí que... Que queira apertar pra baixo pra mirar pra cima no FPS. Jogo de coisa? Beleza. Jogo de corrida aí. Corrida de novo. Corta, mato. A sua... Corta a cana, né? Já basta cortar a cana na vida real. O cara tem que vir cortar a cana, porra, de troca aqui. Cortiga, é essa bosta? Poxa. O ratinho. O ratinho. Ih, mata. O ratinho, cara. Achei que era o ratinho que tava dando dano. É um ratinho. Ratossauros. Ratos sujosauros. Tine. Finica. Finica pra vender no... Pô, matei três caras vindo. Matei três caras tentando matar um. Olha lá. Dois ratossauros e um. O babacão. E arma boa. Cadê? Porra de machadinha. Ah, não tira isso aqui nessa... Nessa peixeira. Ô, tira. Por isso aí. É bívoro, cara. Tu não caça briga, velho. Tu não caça briga. Tu acha que tu aguentou na cara, é? Otário. 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 Nem dá pra nem bater. Toma, otário. Porra, que tristeira aí. E tem dois, olha lá. Eu matei essa aqui, eu vou ter que se vingar. Quem foi, o cor do manso? Olha lá, eu achei os caras me fuzilando, o cara com o porro do machadinho. Justiça, cadê? Ah, moleque. Tem o botão de trocar, mas não tem nada a ver, não. Mas tem outra, olha lá. Aperta a X pra trocar. Esse otário aqui, velho. Esse otário aqui. Acila dele tá ligado, hein, otário. Deixou um poder, foi? Ah, moleque. Dei valor, dei valor. Deixou um poder. Cadê a bala? Tem bala? Tem 82.9. A flecha tá certa. É flecha mesmo. Posso. Peraí que não tem gasto. Apenas voa, é? Tem como voar pra lá, aquela bosta ali. Ei, deixei a rua sair, seu bostinho. Tá achando que madeira cresce sem árvore, não, é? Vou ajudar ele também, olha lá. Pegar pra fazer casa, velho. Pegar madeira, porra. Terraria, né? Médico. Vamos lá. Tem nada, é? Tem segredo da tarde de cachoeira, não. Quem joga isso? Aqueles são alienígenas? Pterodaptilus. Pterodaptilus ou pterodaptilus? Pterodaptilus, 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 pterodaptilus. Não sei, não sei. E na flecha? Os caras tá se cagando aqui, velho. Pô, o cara tá cagando no mato, que baboca, velho. Os caras botam dinossauro pra cagar. Mas um jogo bonito no programa não, mas dinossauro cagando, hein? Controle bom, os caras não sabem o que fazer não, mas bota dinossauro pra cagar aí. O cara é babaca, velho. Tem um desrespeito, isso aqui tá uma merda. Essas perda de bosta. Moleque, uma porra que tá no meio do... Essa bosta aí. Olha as contas dessa porra. Objetivo, pegaram o amuleto e tá aqui, tá aqui. É, até o amuleto e tá aqui é o superpoder que o cara deixou pra trás, é. Tem uma rocinha aqui, rapaz? Tem uma enfeite. Pra lá, é pra lá. Tem como ir pra lá, né? A X em quadrado muda de arma também, hein? Não se preocupe, não, porque nessa ambuta não é dois. Podendo ser ali aí, tem striker. Aqui, seu cagão. Tu achou que alguém tu desce na cara? Tu aguenta. Eu me indestrutivo, hein? O dinossauro que você quer matar não morre? Os que você não quer tomou na cara, cai duro. Não é aqueles... Os ratos assim, sauro. Vou dizer que não faz nada pro cara, não. Que bicho são babaca também, mano. E botão de pulo, não botaram não, né? Botaram nada. Pra quê? Pra quê? É bola. Ele tocou com essa tringa aqui, é bola. Algum dia nós jogamos jogar aqui e usa o botão de pulo certo. Será que a nossa live não consegue? Se for... Nem tô em GR vai ser. Se for de que nem tô em GR, você pulou no botão certo. Moleque, achei o camisinho, otário. Arrows. Olha lá, moleque. Super poder do cara. A do aqui. Ixi, tem a flecha também. Isso ali não é só madeira? Por que é que precisa pegar esse poder aqui pra abrir aquela bosta? O cara já tem a marchadinha, serve de nada, não é? É madeira babaca. Era pra onde? Era por lá. Os caras não mostram. Não saíram cagando, os caras mostram, mas... O coach. Essa quedinha de nada. Tirou o HP do cara todinho. Que merda. Gostou, cara? Essa árvore feia que eu derrubei, otário. Já derrubou quantas? Derrubou quantas? Eu vi teu pai derrubando isso aí, cara. Mas não bota o feio que derruba nada. Olha lá, como é que faz? Derruba em cima dele pra ele aprender. Otário. Olha lá, pode sentir inveja, babaca. Cadê a caverna, cara? Os itens espalhados nada a ver, o que é isso? É só tem a que fecha nessa bosta. É só tem flecha infinita agora que tudo é aqui. Flecha, pega HP. Opa! Opa, o que é isso, carrapatossauro? Leva. Leva aqui, achei a janta já. E nica, isso aqui é pro açougue. Pô, a carne do bicho, o bicho sumiu. E vendeu o quilo, velho, porra. E foi, miserável. Os caras até atingem você. Os caras aí com arma de fogo, você com machadinha, cara. Pinica, 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 pinica. Então, pô, arma aí, otário. O cara que fuzila, você não sabe de onde eu tiro veio, cara. O padeiro abriu, olha lá, rapaz. Zerado. Pode ser qualquer jogo, mas o jogador joga, cara. Qual foi o jogo que eu jogo isso? É verdade, seja dito, é verdade. Você disse verdadeiras verdades, cara. Eu acho que nunca eu joguei nenhum jogo sério aqui, mano. Até Silent Hill 2, eu tava numa zoeira grande do tamanho pra cá. Eu tava com uma zoeira, uma zoeira enorme. Jogar sério não tem graça, velho. Qual jogo, vamos, vamos, se eu nasco, o jogo realmente é sério. O que é sério? Para, para, filosofar, bota em mim, já, já. Beware, desprez, predatores. Predators. Eu vou te ensinar por um fulgão humano. Eu vou te ensinar por um fulgão humano. Predators. Os rodes em grande, cara. Os rodes em pequenininha, só meão. Olha lá. Olha lá. O que está? Aqui ele morre. Tu que otário. Se acertar, será o que eu mato pelo menos o filho dele que tá mais perto. Otário. Otário nem viu. O bichinho é menor que a flecha. Peguei a flecha de volta. O bichinho insano, não fez nada pro cara. Precisa de pistola. Ah, ele é igual aquele Resident Evil, cara. Você tem que ter arma primeiro, não precisa levar a bala. Tem que ter... Só leva a bala se tiver arma. Não tem sentido, velho. Sai, sai, babaca. Sai, sai. Lixo. Lixo, tu é lixo, cara. E tua mãe, olha lá. Você não morre só, não. Se preocupe, não. Olha lá. Quem foi? Quem foi e por que foi? E aonde foi? Precisa de pistola. Sei como é. Sei como é. Precisar de pistola é foda. Tarde. Otário. Sai, porra. Como é fácil o cara matar o bicho na... Não. Na porra do c... Meu Deus, machadado. É só... Tem que o cara troca pro aqui, fecha. Carrega o aqui, fecha. Mira o aqui, fecha. Ateio aqui, fecha. Ele já tem virado comida. O cara dá uma chia puletada na cabeça do miserável. Ele cai duro e morre só um. É um curu-rossauro. Ó, doutor. Olha lá, uma. Mas eu vou dar duas. Oxê, tem a mesma quantidade de porrada. Curu-rossauro. Ele não tem... Iiii... Mata. Ó, tá aí saindo um espetinho, cara. E isso aqui? Opa. Isso aqui é a refeição de alguém. Já tirou um pedaço. É minha. Interessante. Isso aqui. Isso é a pistola, é? Por que que esse nosso aluno tava fazendo com a pistola? Por que que tu tava fazendo com a pistola, é otário? Tu perdeu agora. É minha. Tá comendo um ratinho, ele que merece. Ele é maior que ele, se eu já vi aqui, fio. Segredos. Nossa, urinha, véi. Como é que eu escolho? Os controles do Estorox são melhores que o de Metroid Prime, aí, véi. Metroid Prime controla bem ruim. O Gamecube, é claro. Tô lá. Tá pra pegar a bala. Tá vendo? Não tem... Por que que não deram a bosta da... Da bala primeiro? Dois também. Olha lá. Dois teve... Duas flechadas. Duas flechadas. Duas chapuletadas. Duas... Duas pistoladas. É tudo dois, é? Tudo former mudando. Os caras tentam botar a plataforma na bosta de jogar assim, aí. Ih. Nossa, bem feita. Mas é pra lá mesmo. O que que é nada pra cá? Uau, o que é aquilo? O Mongolossauro. Escoçudoossauro. O Tauro, ele morre de tiro. É só dois. Esse não for dois. Não chega lá. Chega lá que tem a parede visível e um monte de planta mal feita na frente. Por ali. Bicho, eu tô afim de pular não. Olha lá. Testei, Turópio. Tô muito fã não. Eu quero jogar os outros primeiro de novo. Eita, véi. O que também é esse bicho? Aumentou duas também. Tartarugossauro. O que é essa música, cara? O que é que tem seguindo o cara? Tem nada. Tem a bosta de um sapo no chão. O cara bota a música como se tivesse o último chefe no seu cangoto. Chega. Chega, chega, chega. Cadê? Tem minuto, tem nada só. É atrás do seleto. No vídeo aqui não tem seleto no GameCube. É que o seleto miserável vai dormir. Cavaleiros, uma boa noite. Boa noite.